A tecnologia está engolindo vocês 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 Não quero sistema capitalista Não quero sistema socialista Não quero a política oportunista Não quero a ordem positivista Não quero 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 Pequeando o papo é meio tirania Adivocada em bolsa a novela Bahia E a resposta é negada pela ironia Abaixo a pobreza, a falsidade e a burguesia Abaixo! 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 Oh não! Oh não! Futuro sem corão! E o futuro não tem cor e alegria Que a hiperidade só não tem os coração Vai que o rock isso denuncia Toda essa armação Que esse corpo para sempre O dinheiro e a repressão Que esse povo não Que esse povo não Dezimono! 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 Agora eu sei como aqui não! Futuro seco aqui não! O caos do sistema valido! Vivo! Dezimono! 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 Tchau, tchau. Isso tudo é pra que vocês percebam o caos do capitalismo falido. Tchau, tchau. Tchau. Autonomia é o cabelo, pode crer, faça você mesmo. Tchau. 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 Todo mundo Tô comendo o lixo pra dozeiro com você Brinco até com o novo por uma lata de papel Carreforia no aqueci pra que beberam lexão Não tô dentro do meu cachorro, pode ir daí sem pisar Tentando o dação, cê canta bem, que é como lixo Tentando o dação, cê canta bem, que é como lixo Tentando o dação, cê canta bem, que é como lixo Tentando o dação, cê canta bem, que é como lixo Tentando o dação, cê canta bem, que é como lixo Tentando o dação, cê canta bem, que é como lixo Tentando o dação, cê canta bem, que é como lixo Tentando o dação, cê canta bem, que é como lixo Tentando o dação, cê canta bem, que é como lixo Tentando o dação, cê canta bem, que é como lixo Tentando o dação, cê canta bem, que é como lixo Quem é que come o leixo, estou a ver com você. Quem é que come o leixo? Aí, galera, não vamos destruir o palco. A gente ainda tem um monte de música pra tocar, viu? Tô com fome, mas não tenho dinheiro. Eu não tenho vergonha, hoje eu sou brasileiro. Sendo alimentado pela ilusão. Eu não estou mais vazio, no meio da multidão. Tô com fome, mas não tenho dinheiro. Sendo alimentado pela ilusão. E não está sozinho. Eu não vi, não está sozinho. Eu não vou te dar. Tô com fome, mas não tenho dinheiro. Não tenho vergonha, hoje eu sou brasileiro. Sendo alimentado pela ilusão. Eu não estou mais vazio, no meio da multidão. Tô com fome, mas não tenho dinheiro. Eu não tenho vergonha, hoje eu sou brasileiro. Sendo alimentado pela ilusão. Eu não estou mais vazio, no meio da multidão. No meio da multidão. No meio da multidão. Chegou a hora de falar de amor, hein? Eu não estou mais vazio. 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 Foi o vazio da história que tudo começou. Ela riu da cara dele, desprezou o seu amor Ela não sabia, é que ele era o louco O tiro, o louco lhe deu o troco O louco, a sua menina se esforçou O pátio, ele deu o tiro, sorrindo E o louco, o pátio caiu morto O pátio caiu morto Morreu, morreu Morreu, morreu Morreu de amor Morreu Ae, agir para vencer Eu quero ver quem sabe, então Tem que pensar para contestar Sempre religião Ae, agir para vencer 1, 2, 3, 4 Ae, agir para vencer Ae, agir para vencer Defensão 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 Ae, agir para vencer Ae, abate Olha aqui Ae, agir para vencer Ae, agir para vencer Depensão Colabora Ae, agir para vencer Ae, agir para vencer Ae, agir para vencer Ae, agir para vencer E venha a lutar, na condição de acomodado, alienado querer lhe deixar Ei, ei, você, aí Levante, elude, seja racional Ei, vai que Vamos lá, os políticos O povo é besta O povo tem é que se fuder O povo é besta, o povo é idiota O povo tem é que se fuder Se eles estão roubando, é a culpa é da gente Se eles estão matando, é a culpa é da gente Se eles estão cheirando, é a gente está na merda O povo é besta, o povo é... bem baixinho agora O povo tem é que se fuder O povo é besta, o povo é idiota O povo tem é que se fuder É, neguinho A gente aqui se fudendo Pode crer Cama de jornal O povo é besta, o povo é besta, o povo é besta, o povo é besta Não quero dormir Não quero dormir, para não sonhar E depois de acordar Não acaba de jornal Eu não quero beber E se não quer morrer Mas não quero dormir Não acaba de jornal Não me deixe morrer Não me deixe morrer Não me deixe morrer Não acaba de jornal Eu não quero morrer Não quero morrer Não acaba de jornal Não me deixe morrer Não acaba de jornal Pode crer Não acaba de jornal Cama de jornal Eu não quero dormir, para não sonhar E depois de acordar Não acaba de jornal Eu não quero beber E se não quer morrer Mas não quero dormir Não acaba de jornal Não me deixe morrer Não me deixe morrer Não acaba de jornal Eu não quero morrer Não acaba de jornal Oh, OH Cama de jornal OH Isso é cama de jornal, meu irmão Punk, rock, radical Tô escutando mais de atitude No, não, 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 não Música Mais um dia que eu não descia ter me levantado Um dia que tudo parece dar errado Um dia que só resta Chora, mata, morrer ou destruir Então só resta Chora, mata, morrer ou destruir Mas eu não quero chorar Eu não quero chorar Ninguém, ninguém parece estar preocupado Ninguém, ninguém mais está do meu lado E Deus, se Ele existe, não olha mais pra mim Então só resta Chora, mata, morrer ou destruir Então só resta Chora, mata, morrer ou destruir Mas eu não quero chorar Eu não vou chorar Sempre frango e sem chorar Eu não vou chorar Não importa o seu nome Não importa o seu nome Não importa a sua casa Não importa o seu nome Não importa o que você é Sempre darei que não dá para o coração Sempre darei que não dá para a união Sempre darei que não dá para o coração Sempre darei que não dá para a união Eu não vou chorar Gente do amor Se eu mesmo puder se controlar Sempre desconforta Não quero que a força vai realizar Você pode, você deve acreditar Você pode, você deve acreditar E só que você gosta de ser Resultam Duma mudança Não importa a força vai realizar Eu não vou chorar Não importa a força vai realizar Sempre darei que acreditar Você pode, você deve acreditar E só que você gosta de ser Resultam Duma mudança Eu e você, junto com os punhos fechados Temos tanta ainda, vamos mudar Se deixamos até isso, vejo por você O nome dessa é Nossa Bandeira E é mais ou menos o que a gente acredita ser o punk rock Vamos baixar É teste o punk É sobre mim e sobre você Faça você mesmo assim que deve ser Se trata de um mundo melhor para viver Injustiça de pessoas e governos combater Punk rock pela vida Punk rock por toda a vida Punk rock pela vida Punk rock por toda a vida Algo que podemos acreditar pela liberdade, amizade e união Algo que podemos realizar Enxergar e chegar no mundo com a nova visão Temos que viver Temos que viver e superar nossos medos Sermos verdadeiro Sermos verdadeiro Sermos verdadeiro Sermos nós mesmos Em todas as rodas Eu vou entrar E todos juntos Vamos cantar Por toda a vida 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 A vida Acontece de sua vida Se não entro de verdade absoluta Viva em paz, contigo a paz Mas vá no teu próprio caminho Por que conseguir? Sendo ovelha Se o poder está Dentro de você Por que conseguir? Sendo ovelha Se o poder está Dentro de você Passamos nosso próprio caminho 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 Tenhamos nas mãos O nosso destino Dê uma cartilha de como se viver Se não existe verdade absoluta Viva em paz, contigo a paz Mas faça o seu próprio caminho Dê uma cartilha de como se viver Se não existe verdade absoluta Viva em paz, contigo a paz Mas faça o seu próprio caminho Porque consegui Sendo uma ovelha Se o poder está Dentro de você Porque consegui Sendo uma ovelha Se o poder está Dentro de você Façamos nosso próprio caminho 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 Ganhamos nas mãos o nosso destino A muito tempo eu achava que não conseguia viver sem você Você foi muito para mim e fez feliz Ander ou não Eu sou capaz, eu posso sem olhar pra trás Eu sou capaz, eu não consigo Eu sou capaz, eu posso sem olhar pra trás Eu sou capaz, eu não consigo Você me deixou Eu senti tanta dor, solidão Triste agora, já não estou Você me disse que eu não conseguia viver sem você Acreditei, mas agora eu sei que amar não é só uma vez Eu sou capaz, eu posso sem olhar pra trás Eu sou capaz, eu não preciso de você mais Eu sou capaz, eu posso sem olhar pra trás Eu sou capaz, eu não preciso de você mais não Eu sou capaz, eu não preciso de você mais Eu sou capaz, eu não preciso de você mais Eu sou capaz, eu não preciso de você mais Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL